Marcelo está perguntando se faz sentido o Odonto Previo e o Bradesco na mesma carteira. Faz, cara. O Bradesco investe em outras empresas. Você vê aqui no fundamento e dá para ver. Ele tem participação em diversas outras empresas. A Fleury, IRB, Cielo, Odonto Previo. E se você quiser ter participações maiores em cada uma dessas empresas de forma separada, aí você tem que comprar elas diretamente em relação a essa carteira. Aí você coloca o percentual de acordo com o que você quer de cada uma delas dentro da sua carteira. Mas se você quiser comprar só Bradesco considerando que você já está investindo nelas por tabela, é outra opção também. Mas o resultado delas somado aqui em relação ao lucro aqui do Bradesco é absurdo. Mais 20 bilhões. Não faz nem cosquinha. Então, acaba sendo um percentual muito pequeno. Mas também é uma analogia interessante que você pode utilizar.